E como que as empresas brasileiras já estão trabalhando no metaverso de uma forma bem interessante. Vou dar alguns exemplos. Como que construtoras e incorporadoras, por exemplo, hoje podem fazer no metaverso? Você pode criar experiências imersivas, começar a interagir com seus clientes que já estão nessas plataformas e, por exemplo, expor seus imóveis com mais recursos. Então, imagina que você é uma incorporadora que vai fazer um lançamento imobiliário. Geralmente, como é que a gente faz o lançamento imobiliário? A gente contrata lá a empresa de maquete virtual, faz as perspectivas 3D, faz um vídeo, coloca isso no nosso site e, geralmente, esse é o nível de interação que a gente tem com os potenciais clientes que vão visualizar aquele produto. Vão ficar vendo imagens, perspectivas, vendo as plantinhas, etc. E se a gente criar esse prédio no metaverso? E se a gente permitir com que as pessoas interajam com esse prédio? Elas entrem nesse prédio, elas subam no elevador, elas vejam a vista que vai ter esse imóvel? E quando a gente fala tudo isso, de todas essas possibilidades, não somente, por exemplo, fazer isso e colocar no nosso site. Talvez você possa falar, ah, mas isso eu já faço, eu já faço um vídeo com drone que fica mostrando ali. Mas a gente está trazendo todas as pessoas para um ambiente muito mais restrito que é o nosso site. E se a gente for para esse universo virtual, onde você já tem milhões de pessoas e você começar a fazer essas exposições lá. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de receber visita no nosso stand de vendas hoje em dia? Imagina esse stand de vendas virtual, onde milhões de pessoas estão passando por lá. E você começar a interagir com essas pessoas lá e demonstrar os seus produtos de uma outra forma. Aqui um caso muito interessante que saiu na imprensa da House, plataforma de moradia por assinatura, uma spin-off da Vitacom, que construiu um espaço dentro do metaverso, onde ela promove muito mais interações com esses clientes. Vou falar de alguns exemplos aqui da House um pouco mais para frente. Mas ela construiu um prédio onde ela pode receber pessoas para diversas atividades e eventos que ela faz. Aqui tem algumas imagens muito interessantes. Ela tem uma piscina no rooftop, ela promove festas. Ela inclusive promoveu uma festa bem interessante com dois DJs. Quem gosta de música eletrônica aqui deve conhecer a Dub Dogs, que já tocaram em Tomorrowland, já tocaram em grandes festivais do Lollapalooza e etc. E ela começa a interagir com essas pessoas. Então, ao invés de você somente fazer aqueles eventos pessoais e presenciais aqui, você pode fazer isso virtualmente e receber milhões de pessoas, milhares de pessoas. Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Num dos pavimentos desse prédio, tem uma exposição, tem uma galeria onde tem uma exposição de arte virtual. E essas artes virtuais, inclusive, estão à venda. Então, quem vai até lá, gosta dessas obras, pode fazer aquisição, por exemplo, dessas obras de arte digitais. E o certificado de propriedade pode comprar essa NFT. É garantido aqui por NFTs. E você tem uma interatividade muito maior ali com os clientes, com as possibilidades. Quem visita, pode entender a experiência de viver num house, pode entender a experiência de estar ali nesse local. E você tem uma troca, uma imersão muito mais rica aqui com o seu potencial cliente. Outro exemplo que construtoras e incorporadoras podem trabalhar. Você pode apoiar, por exemplo, o seu cliente atual em algumas outras etapas do processo. Você pode promover cocriação, você pode promover as experiências que ele vai ter morando naquele prédio que você já criou. Um outro exemplo muito interessante da Gafisa, que está trabalhando num projeto de personalização. Como que é esse projeto? Você compra lá o seu imóvel normal, no mundo real. Em determinado momento, algumas incorporadoras oferecem para o seu cliente a possibilidade de personalização. Só que ao invés de você ficar vendo a foto dos acabamentos, olha, vai ser essa torneira, ou vai ser esse piso. Você pode entrar num apartamento, você pode interagir com as arquitetas responsáveis pela personalização que vão estar nesse ambiente. Você pode promover a troca, experimentar a vida dentro daquele apartamento completamente montado, da maneira como você quer personalizar, entender melhor se aquilo vai fazer sentido ou não vai fazer sentido para você. Se você quer promover alguma mudança de planta ou não. Ou seja, o seu cliente real que já está aqui, ele vai ter uma experiência onde ele vai conseguir visualizar muito melhor aquilo que vai ser entregue para ele daqui a alguns anos. Então você consegue gerar muito mais negócios, hoje, aqui, através de todas essas possibilidades desse mundo virtual. E isso, obviamente, já está sendo muito explorado por algumas empresas mundo afora que já estão enxergando aqui essas possibilidades. Outro caso muito bacana, também para construtoras e incorporadoras. Você pode criar, inclusive, um novo canal de venda de imóveis que você já tem aqui, de imóveis reais. Aqui é o caso de uma incorporadora de Maringá, que também cocriou com a House aqui esse projeto. Mas é o caso de uma incorporadora de Maringá, que ela fez o lançamento dela conforme um lançamento imobiliário convencional. Você lança o seu imóvel da maneira como você lança hoje. Mas, além de lançar o imóvel no mundo real, ela também lançou o imóvel no mundo virtual. Ela também construiu esse imóvel no mundo virtual. E quem compra esse prédio no mundo real, também leva a propriedade desse prédio nesse mundo virtual. Leva a propriedade do prédio no metaverso. Agora você imagina, talvez, os argumentos de venda que você tem perante um cliente. Se hoje nós estamos vivendo um boom dos ativos digitais, para o seu cliente pode ser um grande valor ele imaginar que, além de ter um imóvel físico, ele também vai ter a propriedade de um imóvel digital. Ele está tendo dois imóveis, ele está comprando dois imóveis, ele está tendo a possibilidade de ter dois ativos. Sendo que, considerando a valorização de hoje dos ativos digitais, ele pode ter um outro ativo que pode ser que valorize até mais do que o ativo que ele comprou hoje no ambiente real, no mundo real. Então, isso é um argumento de vendas fantástico para você trabalhar com outras pessoas, especialmente com uma nova geração. Então, é mais uma possibilidade de você oferecer valor para esses clientes, para essas pessoas que você está trabalhando. Propaganda e marketing. Para empresas de todos os segmentos aqui, de uma forma geral. Você pode, por exemplo, anunciar a sua empresa, a sua marca, os seus produtos, dentro desses metaversos, dentro desses ambientes virtuais que já existem. Considerando que lá você tem milhões de pessoas. Considerando que lá você tem muitas pessoas que já estão interagindo. Da mesma forma que hoje você coloca um outdoor, São Paulo não pode mais, mas vamos imaginar uma cidade que hoje ainda é possível colocar outdoor na rua. Da mesma forma que você posiciona um outdoor numa avenida de grande circulação. Imagina que você está fazendo isso também dentro de um metaverso, onde você tem milhões de pessoas passando. Onde você tem ali várias pessoas que estão passando. Com a vantagem ainda de poder interagir com aquilo. E essa imagem que eu botei aqui, de exemplo, é uma imagem muito interessante e muito emblemática. Para provar que o metaverso, ele não é novidade. Essa ação que a Tecnisa fez, de fazer esse anúncio dentro de um game, que se não me falha a memória foi o Need for Speed. É uma ação muito antiga. É uma ação de 2008, se eu não me engano. 2009, 2009, já tem bastante tempo, já tem mais de 10 anos isso daqui. E ela já enxergava essa possibilidade. Já existe esse universo virtual, já existem esses universos virtuais. Onde muitas pessoas hoje estão interagindo, estão jogando, estão participando. E a gente tem essa possibilidade hoje de estar lá. Então o metaverso, da maneira como ele está sendo colocado hoje. Ele só amplia as possibilidades que a gente já tem de fazer negócios, inclusive aqui no mundo real. Captação de clientes sem fronteira. Hoje em dia, captar cliente, a gente já tem diversos canais para fazer essa captação. Mas geralmente essas captações, elas ficam muito restritas à micro região. Ou, dependendo da ação online que você faz, você pode conseguir cavar alguns públicos ali um pouco maior. Agora imagina a seguinte situação. Imagina que você está lançando um prédio aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E esse prédio, ele tem um perfil de C para investidores. Ao invés de só fazer aquela captação convencional que você faz com a sua agência de marketing. Imagina você participar de um fórum de investimento imobiliário que está acontecendo no metaverso. Que está recebendo investidores imobiliários do mundo inteiro. Investidores da Suíça, investidores do Japão, investidores da Nova Zelândia, investidores dos Estados Unidos. Pessoas do mundo inteiro que estão participando de um fórum de investimento imobiliário. E você tem a possibilidade de ou montar um stand nesse fórum e fazer a sua divulgação. Ou de criar alguma coisa num terreno próximo aonde está acontecendo esse fórum para receber essas pessoas. Ou simplesmente você ir com o seu avatar participar desse fórum e interagir com os outros avatares que estão participando lá. Você amplia o seu público de uma tal maneira que aquele empreendimento que você está vendendo aqui, ele pode ser vendido para investidores que têm o interesse justamente naquele tipo de produto no mundo inteiro. E uma vez que esse investidor se interesse, enxergue que é uma boa possibilidade, ele já faz essa aquisição ali mesmo através de criptomoeda, já garante o certificado de propriedade dele através de um NFT. Enfim, você tem através da tecnologia blockchain e de todas essas possibilidades uma ampliação do seu público. Isso para citar o exemplo de um empreendimento que é para investidores. Agora, quantos outros empreendimentos que a gente não poderia fazer essa mesma ação? Treinamento e capacitação. Eu estou falando muito de negócio, estou falando muito de venda, estou falando muito de geração de negócios aqui. Mas todos os outros setores da empresa, como por exemplo, inclusive treinamentos, eles também podem ser beneficiados. Então imagina que você tem uma nova obra que você vai fazer e é um desafio de engenharia. É uma obra que vai ter um vão livre maior do que você costuma fazer. Ou imaginando que você vai fazer uma obra de infraestrutura. Você vai fazer uma ponte estalhada com uma distância muito longa. Você pode, através do metaverso, ir e visitar outras obras semelhantes que já foram feitas. Você pode colocar sua equipe para interagir com pessoas que fizeram esse tipo de obra ou que estão fazendo esse tipo de obra no mundo inteiro. Você pode treinar suas equipes remotamente, se tiver acontecendo treinamentos semelhantes em qualquer outro lugar, de uma forma muito mais imersiva. Ao invés de simplesmente ficar assistindo vídeos e tendo uma interação muito mais limitada, Você pode entrar dentro dessa obra com todos os recursos, dispositivos, óculos de realidade virtual. Você pode participar e interagir, imergir literalmente nesse universo e conseguir entender muito melhor como que vai ser aquele desafio de engenharia. Você pode, inclusive, criar virtualmente isso e simular, antecipar problemas e até simular soluções para eventuais problemas que pode ter. A tecnologia vai trazendo uma série de condições para que você possa fazer melhor aquilo que você está fazendo hoje. Então, quantas vidas não podem ser salvas através de obras que vão ser melhor dimensionadas? Quantas economias a gente não pode gerar, entendendo de fato como que aquilo vai se comportar? A gente tem muito mais possibilidades aqui através do metaverso.